Hoje, a minha intenção é falar sobre essa temática da graça preveniente, que é um tema que eu já tenho trabalhado há algum tempo, é uma doutrina essencial na história da tradição cristã, como nós vamos aqui perceber, e mais especialmente aquelas tradições cristãs que estão vinculadas ao metodismo e também à tradição arminiana. Só para nós termos aqui como ponto de partida, eu faço essa exposição a partir de um livro que publiquei pela editora Reflexão no ano de 2016, que tem por título exatamente o título da minha exposição, que é Graça Preveniente, um estudo sobre o gracioso agir de Deus para a salvação humana. Esse livro foi publicado inicialmente pela editora Reflexão e agora está sendo relançado pela editora Palavra Fiel, cujo título agora mudou é Ele Nos Amou Primeiro, um estudo sobre a graça preveniente. A grande pergunta que se faz é mais o que de fato é essa graça preveniente? Do que nós estamos falando sobre essa graça preveniente? Esse termo que poucas vezes nós falamos, nós ouvimos falar de um conceito que logo a priori nós já imaginamos que seja um conceito teológico. Para nós aqui estabelecemos as bases dessa nossa reflexão, antes de falarmos propriamente sobre a doutrina bíblica da graça preveniente, porque nós acreditamos que seja uma doutrina bíblica com fundamentação no Antigo e no Novo Testamento, nós partimos aqui de alguns pressupostos pressupostos teológicos ou pressupostos bíblicos básicos, a partir dos quais a graça preveniente ela será apresentada ou ela será fundamentada. O primeiro pressuposto que nós nos valemos para desenvolver esse raciocínio é a doutrina da queda do homem. A doutrina da queda, né, naquela compreensão a partir do livro do Gênesis, que o homem ao se afastar do plano de Deus, ao quebrar o pacto com Deus, ao não seguir ali a lei do Senhor em relação ao ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a mulher juntamente com o homem acaba quebrando esse pacto e a partir daí nós temos a chamada doutrina da queda do homem, há uma ruptura. A relação entre o homem e Deus é afetada diretamente. A partir daí nós temos a compreensão que o homem é um ser pecador e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a doutrina essencial básica da tradição cristã. E a partir disso daí nós temos um outro pressuposto que é o pressuposto da doutrina da depravação total. Essa doutrina da depravação total, ela vai destacar exatamente que uma vez sendo o homem pecador afastado de Deus, o homem ele não tem condições de por si mesmo voltar-se para Deus. Os seus afetos, a sua vontade, o seu coração, ele não consegue reunir condições espirituais para voltar-se a Deus. E seguindo nessa mesma linha, já que o homem ele está afastado de Deus, ele foi afetado pela queda, aquilo que nós chamamos do pecado original e ele também está envolto nessa condição da depravação total, existe um outro pressuposto bíblico nas escrituras, a partir da vida, da morte sacrificial de Cristo é exatamente essa redenção que é proporcionada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós temos o homem no seu estado natural de pecado, afastado de Deus, que não consegue chegar-se a Deus e ao mesmo tempo nós temos um fato e nós temos um ensinamento bíblico em que Jesus proporcionou essa essa religação do homem a Deus através da sua morte. Porém, ainda assim, nós vamos ao longo das escrituras sagradas entender que ao homem, apesar de Cristo ele ter morrido na cruz do Calvário para resgatar a humanidade, há ainda assim a impossibilidade do homem chegar-se a Deus. Então como que nós resolvemos essa desconexão entre uma salvação que é oferecida por Cristo em razão da sua morte na cruz do Calvário e essa condição de queda, essa depravação do homem, esse afastamento de Deus. É a partir dessas perspectivas que se apresenta o conceito de graça preveniente. O conceito inicial e o mais simplório que nós podemos aqui apresentar, já que vamos aqui refinar o conceito ao longo dessa exposição, é que o conceito básico de graça preveniente é que é basicamente um termo teológico que explica a forma como Deus capacita o homem previamente para que ele possa atender ao chamado da salvação. Ou seja, como o termo já indica, graça preveniente significa uma ação antecedente da parte de Deus, fortalecendo, capacitando o homem para que possa ter condições espirituais de atender ao chamado da salvação. Daí vem o nome graça preveniente. É claro que fica a discussão sobre da onde se extrai essa expressão graça preveniente. Obviamente que a graça preveniente não é um termo bíblico, obviamente, como diz o Ray Dunning. Ray Dunning vai dizer que a graça preveniente não é um termo bíblico, mas é uma categoria teológica que foi desenvolvida para capturar um motivo bíblico central, ou motivos bíblicos centrais a partir daquilo que nós já apresentamos. Ou seja, então é uma doutrina que vai se vincular a um estudo sistematizado das escrituras sagradas ao longo do Antigo e do Novo Testamento, e a partir dessa análise sistematizada das escrituras, a partir de uma leitura cumulativa do texto bíblico, nós vamos chegar à conclusão da existência dessa doutrina, que é chamada de doutrina da graça preveniente. Alguns críticos da graça preveniente vão dizer que essa doutrina não tem fundamentação bíblica, porque ela não se encontra nas escrituras. É claro que se trata de uma visão simplista sobre esse assunto, já que conceitos teológicos, eles não se encontram nas escrituras, mas fazem parte de uma tradição, de um estudo sistematizado, a partir do qual se apresenta esse ou aquele outro termo teológico. Como exatamente a própria doutrina da trindade? O termo não se encontra nas escrituras, mas nós temos a consciência e a convicção de que o ensino se encontra presente ao longo do texto sagrado. O próprio termo que acabei de dizer há pouco sobre depravação total é um termo teológico que foi cunhado dentro da tradição cristã, que não se encontra também nas escrituras, mas não temos dúvidas também que é um termo que expressa muito bem os ensinamentos bíblicos. O Brian Shelton vai dizer que a graça preveniente, a doutrina da graça preveniente, ela fornece um link, uma solução para a lógica desconexão entre a depravação espiritual humana, isto é, a depravação total, e a necessidade do homem crer para a salvação. É aquilo que eu apresentei logo no início, os chamados pressupostos, a partir dos quais nós precisamos compreender ou podemos compreender a graça preveniente. Então eu tenho uma desconexão, eu tenho um homem que ele é depravado espiritualmente, que não tem condições por si mesmo de chegar a Deus através do seu mérito, do seu esforço, mas ao mesmo tempo eu tenho várias passagens nas escrituras que falam sobre a necessidade do homem se arrepender e de crer e depositar fé em Cristo para que ele possa ser salvo. Então o que a graça preveniente vai fazer é fornecer um link de forma que nós possamos conjugar essas duas verdades bíblicas. Ou seja, o homem está afastado de Deus, ele não tem condições de chegar-se a Deus, mas ele precisa crer. E o que nós precisamos compreender dentro desses dois elementos? Eu preciso compreender que Deus age no coração do homem para fortalecer a sua vontade, para ele atender ao chamado divino. O A.W. Tozer, que foi um grande autor cristão, ele tem uma frase dele, um texto que ele fala sobre a doutrina da graça preveniente, e ele diz da seguinte maneira. O evangelho nos ensina a doutrina da graça preveniente, que significa simplesmente que antes de um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Para que o pecador tenha uma ideia correta a respeito de Deus, deve receber antes um toque esclarecedor em seu íntimo, que mesmo que seja imperfeito, não deixa de ser verdadeiro, e é o que desperta nele essa fome espiritual que o leva à oração e à busca. Isso é interessante. Ao mesmo tempo que as escrituras nos compelem, nos convidam a buscar a Deus, ao mesmo tempo a Bíblia vai nos apresentar um Deus que vem ao encontro do pecador. E essas duas verdades bíblicas estão conectadas ao longo das escrituras sagradas. A partir disso daqui, nós já começamos a compreender um pouco sobre a graça preveniente, essa ação antecipada de Deus no coração do homem, antes dele atender ao chamado da salvação. Por isso, nós podemos aqui logo no início destacar que aquela frase que muitas vezes nós ouvimos em apelos, depois de pregações, que diz assim, dê um passo a Deus e ele dará dois na sua direção, já é uma afirmação equivocada. Isso porque o primeiro passo, quem sempre dá em se tratando de salvação e de relacionamento espiritual é o próprio Deus em relação ao homem, já que o homem, por si mesmo, ele encontra-se numa situação de pecador afastado desse Deus. É claro que esse assunto, a forma como nós apresentamos assim, de uma maneira mais didática, da onde nós extraímos esse ensinamento da graça preveniente? Primeiro, devemos lembrar que se trata de um ensinamento doutrinário antigo dentro da tradição cristã. Se nós pegarmos os pais da igreja, o período da patrística, alguns dos primeiros pensadores cristãos, teólogos cristãos e líderes da igreja do período da patrística, que vai até o quinto século da era cristã, de algum modo, eles já pronunciavam essa doutrina da graça preveniente. Eles não usavam o termo graça preveniente, mas já demonstravam o relacionamento, a conjugação de dois elementos básicos dentro dessa perspectiva, qual seja, a graça divina e a responsabilidade humana. Nesse sentido, o Clemente de Roma, ele dizia o seguinte, A cada criatura humana, a graça procura manifestar a intenção salvífica de Deus em maneiras circunstancialmente adequadas àquele indivíduo. Pois a graça de Deus que traz salvação apareceu a todos os homens. Aqui nós já temos um elemento para dizer que essa graça preveniente, ela abrange a todos os homens, encontra-se no texto bíblico e os pais da igreja já entendiam isso. Ela nos ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas e a vivermos vidas autocontroladas, retas e santas nesta presente era, enquanto esperamos pela abençoada esperança. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. A ninguém, nem mesmo a um nível infiel recalcitrante, Deus nega graça suficiente para a salvação. Então, já no período da patrística, nós temos essa compreensão por parte dos pais da igreja e é um período muito importante para nós entendermos as bases da soteriologia. Os pais da igreja, eles conciliavam esses dois elementos para dizer que a salvação é o resultado da graça de Deus atuando no coração do homem, ou seja, é um benefício da parte do Senhor, é uma bênção da parte de Deus, é um favor imerecido da parte de Deus que é ofertado ao homem. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que os pais da igreja também atribuíam uma responsabilidade do homem em agir, ou pelo menos, para não oferecer resistência à atuação da graça de Deus no seu coração. Então, Clemente de Roma já falava sobre esse aspecto, ainda que não tenha utilizado essa expressão graça preveniente. Quem vai utilizar, basicamente, o termo graça preveniente ao longo da história e pela primeira vez é Agostinho de Ipona. Esse termo, ele remonta a esse pensador cristão e foi usado na sua disputa com Pelágio. E essa disputa, nós lembramos bem, essa discussão que houve entre Pelágio e Agostinho de Ipona vai permear, não somente ali, o período da Patrística, mas, até hoje, nós ainda vivemos as voltas com essa discussão acerca da ação da graça de Deus e a responsabilidade do homem. A partir dali, o Agostinho, ele apresenta esse conceito de graça preveniente, a ideia de pecado original. E para Agostinho, uma vez que o homem está afastado de Deus, o homem está numa situação de corrupção moral e espiritual, é preciso que essa graça de Deus atue no coração do homem. E Agostinho dizia que essa graça de Deus tinha pelo menos três funções. A primeira era a graça preveniente, que é essa preparação do coração do homem, essa capacitação espiritual da parte de Deus. Depois, se desenvolvia para uma graça operante, ou seja, após a conversão, ela continuava a ser exercida por Deus no coração do homem. e depois chegava numa graça cooperativa, ou seja, o homem também tinha uma responsabilidade de atuar em relação a essa realidade espiritual. Portanto, o conceito de graça preveniente remonta ao Agostinho de Ipona, na sua discussão com Pelágio. Mas observe bem o seguinte, quando essa discussão entre Agostinho e Pelágio passou a existir dentro da tradição cristã, quando Agostinho contestou Pelágio, ele enfatizou que a queda extinguiu completamente a capacidade humana para fazer o bem por conta própria. Segundo Agostinho, afetada pelo pecado original decorrente da queda, a natureza humana é impotente para garantir o não pecar e o poder não pecar. Ou seja, Agostinho estava, em outras palavras, erigindo aquilo que nós chamamos hoje de depravação total. O que Agostinho estava ali contestando, ele estava se insurgindo contra as teses de Pelágio, no qual esse monge cristão defendia o quê? Ele defendia uma visão extremamente otimista em relação ao homem. Ele negava o pecado original e os seus efeitos, e elevando as habilidades humanas e naturais para viver vidas espirituais completas. Então, enquanto Pelágio dizia que o homem tinha capacidade, tinha um mérito para voltar-se para Deus, anulando, assim, os efeitos do pecado original, Agostinho não concordava com isso. Falava, o homem está morto em pecados e ofensas. Então, ele precisa dessa graça para chegar-se a Deus. Só que, quando nós olhamos essas duas posições, a posição de Agostinho foi muito importante dentro desse contexto, porque ele estava ali rejeitando uma perspectiva legalista e meritória da salvação por parte de Pelágio. Não há dúvida nenhuma que Pelágio estava ensinando uma grande heresia. Só que, ao mesmo tempo, ao destacar essa incapacidade do homem em chegar-se a Deus e atribuir a graça, todo o bem com relação à salvação, Agostinho foi, no outro extremo, retirando qualquer responsabilidade do homem em relação à sua posição no processo ou na dinâmica da salvação. Ou seja, isso deu margem na história da tradição cristã para criar essa doutrina, que foi a doutrina da eleição ou da predestinação de algumas pessoas para a salvação. Isto é, Agostinho foi no outro lado do espectro em relação a esse tema. Quando nós olhamos esse embate dentro daquele contexto, o fato é que, na perspectiva agostiniana, a graça ali, para Agostinho, era nada mais do que uma força prévia e também irresistível da parte de Deus, que operava, por assim dizer, de maneira eficazmente na vida dos predestinados. Ou seja, a partir de Agostinho, nós temos uma ideia de que essa graça preveniente é uma ação prévia da parte de Deus, porém era irresistível. Isso é, o homem não consegue resistir a esta ação da parte de Deus. Como eu disse, Agostinho levou a questão para o outro lado. E se nós olharmos bem como esse tema foi tratado pela igreja primitiva e ao longo da tradição cristã, nós vamos ver que essa controvérsia entre Pelágio e Agostinho foi objeto de vários sínodos e concílios. O principal sínodo que tratou dessa questão, na verdade, um concílio, foi o concílio de Éfeso, em 431 d.C., que, obviamente, considerou os ensinamentos de Pelágio como heréticos e os condenou dentro daquele contexto. Porém, alguns doutrinadores, historiadores da tradição cristã vão lembrar que, embora a posição de Pelágio tenha sido contestada, sido considerada herética, em nenhum momento nem a igreja ocidental e nem a oriental aceitaram plenamente as ideias de Agostinho. Ou seja, embora Agostinho tenha trazido um aspecto muito importante sobre a graça, em nenhum momento, nesses concílios e nesses sínodos, toda a percepção e a compreensão dele acerca dessa temática foi ratificada. Então, depois nós vamos chegar em um outro pensador cristão, depois que essa temática, essa disputa passa a existir na tradição cristã entre Pelágio e Agostinho, e os chamados Pelagianos, nos tempos atuais, são todos aqueles que atribuem mérito humano no processo da salvação. E do outro lado, nós temos os Agostinianos, que tiram qualquer responsabilidade do homem. Essa discussão permaneceu na história da tradição cristã, dentro da igreja católica, permaneceu dentro da igreja anglicana, embora a igreja anglicana tenha adotado uma posição mais vinculada ao pensamento católico, e esse tema vai reacender também dentro da reforma protestante. Tempos depois, nós temos alguém que vai ressuscitar essa discussão, que é exatamente Armínio, e Armínio vai trazer essa discussão novamente, e esse tema vai estar presente nos escritos de Jacó Armínio. E Jacó Armínio, ele tinha uma compreensão muito correta no sentido da depravação do homem. Armínio escreveu da seguinte maneira no seu Declaração de Sentimentos. Em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo, o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado, renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes por Deus em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Por que Armínio escreveu isso naquele contexto? Porque muitos dos críticos de Armínio estavam dizendo que ele estava ressuscitando o pensamento de Pelágio, ou até mesmo o semi-pelagianismo, que, embora considerasse que o homem havia sido afetado pelo pecado original, o homem tinha condições de chegar-se a Deus. E Armínio vai dizer o seguinte, olha, eu faço parte de uma tradição e tenho uma compreensão bíblica que remonta ao pensamento mais abrangente da teologia cristã. Eu parto do pressuposto que o homem não consegue produzir nenhum bem, ou seja, o homem não pode chegar-se a Deus. Aí ele vai esclarecer, inclusive, que ele não acredita em uma espécie de livre-arbítrio que o homem consiga, pelos seus méritos, pelo seu esforço, chegar-se a Deus. Tanto que ele vai escrever da seguinte maneira, Dessa maneira, atribua a graça, o início, a continuidade e a consumação de todo o bem, de tal forma que, sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber, nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem essa graça emocionante e preventiva. Veja aqui, ele utilizando esse termo preventivo. que coopera com o homem. Observe aqui um outro ponto dele é coopera com o homem. Até porque, ao apresentar a sua compreensão sobre a salvação, o que Armínio queria fazer é destacar que o homem, embora pecador, ele mantém a imagem de Deus. Então, existe algo dentro do homem, apesar de caído, que pode lhe dar condições, não de produzir a salvação, mas de aceitar a ação divina em seu coração. Ele diz, como fica claro a partir dessa afirmação, de maneira alguma, cometo alguma injustiça à graça, atribuindo, como é relatado de mim, uma quantidade excessiva de coisas ao livre-arbítrio do homem. Perceba, então, aqui, que Armínio está rejeitando aqueles críticos à sua teologia, dizendo, olha, eu não atribuo o livre-arbítrio, o mérito da salvação. O homem, pelo seu livre-arbítrio, ele não consegue chegar à salvação. Ele até vai dizer que o homem, quando ele é afetado pelo pecado, a partir da queda original, o livre-arbítrio do homem está corrompido. Então, a graça preveniente é exatamente essa atuação de Deus no coração do homem, que lhe volta as condições, ou lhe dá condições, para exercer um arbítrio de acordo com a vontade de Deus. Então, fica claro, portanto, um grande compromisso de Jacó Armínio e também do arminianismo com a graça de Deus. Eu até digo no livro que a teologia arminiana verdadeira, ela está encharcada da graça de Deus. Então, aqui é o primeiro ponto que eu quero encerrar, para nós fazermos uma pausa, exatamente destacando um pouco sobre esse conceito do que seja a graça preveniente, no sentido de que é uma ação antecipatória da parte de Deus no coração do homem e que isso faz parte da tradição cristã e que vai ser trazido principalmente para a esfera cristã mais abrangente a partir dos ensinos de Jacó Armínio. Na segunda parte, nós vamos observar o pensamento de John Wesley sobre essa questão e depois um pouco sobre os fundamentos bíblicos dessa doutrina da graça preveniente.